A CIDADE NO BRASIL E Ele respondeu Eu creio, eu creio Senhor Jesus deu vista ao cego e perguntou-lhe Só isto, só isto Jesus deu vista ao cego e perguntou-lhe Acreditas no filho do ouro? E Ele respondeu Eu creio, eu creio Senhor Mais uma vez que este é menos conhecido Jesus deu vista ao cego e perguntou-lhe Acreditas no filho do ouro? E Ele respondeu Eu creio, eu creio Senhor Jesus deu vista ao cego e perguntou-lhe Acreditas no filho do ouro? E Ele respondeu Eu creio, eu creio Senhor A minha alma glorifica ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Todos Porque pôs os olhos na humildade da sua serva De hoje em Deus De hoje em diante me chamarão Bem-aventurado Todas as eras só Antífona Eu creio, eu creio Jesus deu vista ao cego e perguntou-lhe Acreditas no filho do ouro? E Ele respondeu Eu creio, eu creio Senhor Eu creio, eu creio Senhor Eu creio, eu creio Senhor O Senhor O Senhor Pai Obrigado. 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 Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece em Deus. E Deus permanece em Deus, e Deus permanece em Deus. Deus permanece em Deus. A alegria do Evangelho, o Papa Francisco sublinha fortemente a dimensão social da evangelização. É uma das suas preocupações, porque diz ele, se esta dimensão não for devidamente explicitada, corre-se o risco de desfigurar o sentido integral da missão evangelizadora. Segundo o Papa, duas questões parecem fundamentais neste momento da história, e que segundo ele, virão a determinar o futuro da humanidade. A primeira é a inclusão dos pobres, e a segunda, a questão da paz e do diálogo social. Por isso, diz o Santo Padre, cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que estes se possam integrar plenamente na sociedade. É preciso escutar o clamor dos pobres, estar docilmente atentos para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo, diz o Santo Padre. É necessário tornar-me-nos aliados de Deus nesta escuta. As Escrituras testemunham que Deus vê, ouve, conhece o sofrimento dos pobres, mostra-se solícito com as suas necessidades e faz-se presente junto deles, através dos seus enviados, dos seus amigos, como Moisés e os profetas. Os pobres ocupam um lugar de preferência no coração de Deus, que em Jesus se fez pobre para partilhar com eles a sua vida. Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. Quando Jesus começou a anunciar o reino, seguiam-no multidões de deserdados, conduzindo em evidência o que Ele mesmo dissera. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E quantos sentiam o peso do sofrimento, acabrunhados pela pobreza, assegurava-lhes que Deus os tinha no ámago do seu coração. Felizes os pobres, felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. e com Ele se identificou. Tive fome e deste-me de comer, ensinando-o que a misericórdia para com os pobres é a chave do céu. Hoje, Deus quer fazer-se presente junto dos pobres, através de cada um de nós e das nossas comunidades. Numa das recentes homilias em Santa Marta, o Papa Francisco sublinhou que a vida de fé está estreitamente unida com a vida de caridade para com os pobres. Sem essa vida de caridade em união com a vida de fé, o que se professa é pura hipocrisia. Existe um vínculo absoluvel entre a nossa fé e os pobres. E o Papa acrescentava que o cristianismo não é uma regra sem alma, não é um manual de observações formais para pessoas que mostram a face aparentemente bela da hipocrisia para esconder um coração vazio de caridade. A fé cristã consiste em participar ativamente na atividade salvífica de Jesus Cristo, que faz sair do individualismo e cria uma comunhão com Deus e, consequentemente, entre nós. O encontro com Deus é em si mesmo e como tal encontro com os irmãos, um ato de convocação, de unificação, de responsabilidade em relação ao outro e aos outros. A fé cristã leva-nos a contemplar Cristo sofredor no rosto dos pobres e a servi-lo e a amá-lo neles. Os cristãos são chamados em todo lugar e circunstância a ouvir o clamor dos pobres, diz-nos o Santo Padre na Exhortação Alegria do Evangelho. Os pobres interpelam a ação pastoral da Igreja e o nosso compromisso cristão. Tudo o que tem a ver com Cristo tem a ver com os pobres e tudo o que se refere aos pobres nos remete para Cristo. Sempre que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. A fé em Cristo leva-nos a escutar o grito dos pobres. O grito do pobre atravessa as nuvens. Não podemos silenciá-lo ou ignorá-lo. Ele deve chegar também aos nossos ouvidos e ao nosso coração do mesmo modo que chega ao coração de Deus. Hoje Deus quer que como Ele e com Ele discutemos o clamor dos pobres, sejamos os seus ouvidos, o seu coração, as suas mãos, o seu instrumento para os libertar, os promover, defender a sua dignidade e os seus direitos. Ficar surdos ao seu clamor quando somos instrumentos de Deus para ouvir o pobre, coloca-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto, porque esse pobre clamaria ao Senhor contra ti e aquilo tornar-se-ia para ti um pecado. O Santo Padre convida-nos não só a escutar o clamor dos pobres, mas a agir, a ser instrumento da sua libertação, promoção e integração na sociedade. Escutar não só com os ouvidos, mas sobretudo com o coração. Ter um coração que vê como o coração de Deus. Ter um coração que se compadece, que se debruça sobre a sua situação, que escuta o seu clamor, por vezes silencioso, oprimido pela vergonha de uma pobreza humilhante, esmagadora, degradante da dignidade humana. Escutar, ver com o coração, ir ao encontro, fazer-se próximo, partilhar, como Jesus fez e ensinou, é o que o Senhor e os pobres esperam de nós. Ser para eles sinal e portador do amor de Deus. Se não o somos, é mau sinal. É porque não temos em nós o amor de Deus, como diz o apóstolo São João. Se alguém possui bens deste mundo e vendo o seu irmão em necessidade lhe fechar o coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Quando sabemos que no nosso país há cerca de 2 milhões de pobres que 200 mil pessoas têm apenas uma refeição completa e 35 mil não têm nenhuma? Quando sabemos que há idosos que vivem com o que lhes resta das reduzidas pensões de reforma depois de comprar os medicamentos de que necessitam? Quando há crianças que comem apenas o que lhes é dado nas creches, escolas e até eles? Quando há famílias com magros ou nenhuns recursos que lutam pela sobrevivência, poderemos ficar indiferentes ou lamentando que infelizmente assim seja? Antes, temos de perguntar o que posso fazer, o que podemos fazer como comunidade cristã? é certo que com a pobreza cresce também a solidariedade, é verdade que muitos cristãos e comunidades cristãs se movem para responder às necessidades crescentes dos pobres, mas não podem ser apenas alguns, temos de ser todos. Esta solicitude deve começar pela vizinhança, pela proximidade, pela escuta e atenção a situações de antigas e novas pobrezas. O flagelo da pobreza tem diversas expressões económica, física, espiritual, moral, cultural, cresce em um número de pobres reais que vivem numa situação de injustiça e de insignificância social. A surdez, a indiferença, o coração fechado a esta realidade leva-nos a perguntar como o apóstolo São João, onde está o amor de Deus? Como é que o amor de Deus pode permanecer num coração insensível, indiferente a esta realidade da pobreza? escutar o clamor pela justiça e responder com todas as forças, diz-nos o Santo Padre. Escutar o clamor pelo direito à educação, ao acesso aos cuidados de saúde, ao trabalho, ao salário justo, à habitação. Escutar o clamor pela proteção do direito à vida, desde o nascimento até à morte. escutar o clamor das pessoas presas que lutam pela sua dignidade. Escutar o clamor dos sós, dos idosos, dos deficientes que clamam justiça e solidariedade. Escutar e agir. Cooperar com todas as pessoas de boa vontade e com instituições criar sinergias para socorrer os pobres e remover as causas estruturais da pobreza. Não basta ficar na análise de situações e discorrer sobre elas. Tal como disse aos discípulos então, perante a necessidade concreta das pessoas que o rodeavam, hoje Jesus diz-nos a nós, a cada um de nós e às nossas comunidades, dá-lhes voz de comer. Jesus pede-nos gestos de solidariedade concretos, simples, diários, não apenas ocasionais, que sejam resposta às necessidades dos pobres que vivem à nossa volta ou que encontramos no nosso caminho. Mas Jesus pede-nos também que nos empenhemos para remover as causas que geram a pobreza. É preciso ir contra a corrente de uma economia que cria pobreza e acentua cada vez mais o fosso entre ricos e pobres. Ir contra a corrente não significa ir contra ninguém, mas defender a todos porque a injustiça cria instabilidade, fragmentação social e ameaça à paz. Hoje, em muitas partes, reclama-se maior segurança, mas enquanto não se diminuir a exclusão e desigualdade dentro da sociedade e entre os vários povos, será impossível desarraigar a violência. Lembra-nos o Santo Padre na exultação apostólica? A solidariedade significa muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade. Suponho a criação de uma nova mentalidade que pensa em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. O Papa Francisco recorda que a posse privada dos bens justifica-se para cuidar deles e aumentá-los de modo a servir a melhor ao bem comum, pelo que a solidariedade deve ser vivida como a decisão de devolver ao pobre o que lhe corresponde. É preciso repetir, diz ainda ao Santo Padre, que os mais favorecidos devem renunciar a alguns dos seus direitos para poderem colocar com mais liberalidade os seus bens ao serviço dos outros. Para falarmos adequadamente dos nossos direitos, diz o Santo Padre, é preciso alongar mais o olhar e abrir os ouvidos ao clamor dos outros povos ou de outras regiões do próprio país. precisamos de crescer numa solidariedade que permita a todos tornarem-se artífices do seu destino, tal como cada um é chamado a desenvolver-se. Escandaliza-nos o facto de saber que existe alimento suficiente para todos e que a fome se deve à má repartição dos bens e do lucro e à prática generalizada do desperdício. Não se pode tolerar e do Santo Padre o facto de se lançar comida ao lixo quando há pessoas que passam fome. Isto é desigualdade, repete o Papa Francisco, isto é exclusão, isto é pecado. vivemos numa sociedade que desperdiça muito das suas riquezas e dos seus valores já que a abundância de bens embora mal distribuído lhe faz esquecer a importância de cada um e a forma como deve ser otimizado para o bem de cada um. Papa Francisco tem advertido seriamente para o fenómeno da globalização da indiferença que se insinua na nossa cultura e pode insinuar-se também na nossa vida e na vida das nossas comunidades cristãs. Diz o Santo Padre quase sem nos apercebermos tornámos-nos incapazes de nos compadecer a ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros nem nos interessamos por cuidar deles como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia-nos a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos enquanto todas estas vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parecem um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. A libertação e a promoção dos pobres em ordem à sua integração não se pode fazer sem eles temos de fazer com que eles sejam artífices do seu próprio destino que tenham voz na sociedade surda ao seu clamor de libertação e de justiça. A aspiração mais profunda dos pobres é de serem sujeitos construtores da sua própria história e tornarem-se também eles sujeitos de evangelização e de promoção humana integral. A exigência de solidariedade com os pobres e com a justiça social só é verdadeiramente compreendida na relação com Deus e no seu amor por cada pessoa. A experiência jubilosa do encontro com Jesus amplia o nosso olhar e abre o nosso coração e leva-nos à solidariedade e amizade com os pobres a dar-lhes o nosso tempo a prestar-lhes uma afetuosa atenção a escutá-los com interesse a acompanhá-los nos momentos difíceis a condividir com eles a nossa vida e partindo deles e com eles a transformar a sua própria situação. Só a proximidade nos torna amigos e faz emergir as pobrezas escondidas e por vezes dolorosas cobertas com um véu de pudor e de silêncio. Estas só vêm à superfície depois de um longo período de amizade. A parábola evangélica do samaritano continua a ser inspiradora da prática da caridade dos discípulos de Jesus. Ela deve inspirar a nossa ação em relação aos pobres. Nela encontramos a primazia do outro e a necessidade de abandonar a nossa própria estrada para ir ao seu encontro. Esta é uma das linhas de força da mensagem de Jesus que o Papa Francisco nos lembra com o pedido insistente de sermos uma igreja em saída. Ir ao encontro de todos mas sobretudo daqueles que vivem em situação de marginalidade social como fez Jesus. O Papa convida-nos a pormos a igreja em movimento de saída de si mesma de missão centrada em Jesus Cristo de entrega aos pobres. Uma igreja verdadeiramente samaritana. A parábola do samaritano como sabemos vem na sequência do diálogo sobre o amor de Deus e o amor ao próximo que leva o doutor da lei a perguntar e quem é o meu próximo? A resposta que recebe não é uma definição conceptual mas uma explicitação concreta com a história de uma pessoa com necessidade de ajuda frente a três personagens dos quais somente um se aproxima dela o samaritano. Esta parábola ajuda-nos a tomar consciência de que o próximo não é aquele que é vizinho mas é aquele de quem nos aproximamos. Os pobres serão nossos próximos se nos aproximarmos deles se nos debruçarmos sobre as suas feridas sobre as suas necessidades sobre a condição em que se encontram. O Evangelho de Jesus consiste precisamente no chamamento a abandonar o universo focalizado sobre o nosso eu egocêntrico e a entrar no mundo do outro. Por isso o Papa Francisco pede a cada um de nós e às nossas comunidades para nos colocarmos em movimento de saída e antes de mais de nós mesmos para irmos ao encontro dos pobres dos feridos dos sós dos abandonados meios mortos sem esperança. Na parábola é o homem maltratado esquecido que indica o sentido da proximidade que não é uma simples proximidade física ou cultural mas uma proximidade feita de compaixão de atitudes e de gestos. O personagem da parábola é simplesmente um homem um ferido abandonado sem nome nem qualificação é um personagem anónimo e insignificante como tantos da nossa sociedade. O anonimato e a nudez social de tantos pobres são uma manifestação da sua insignificância da sua exclusão que os coloca à beira da estrada à margem da sociedade. A estrada pode perfeitamente ser a imagem da vida de cada dia de qualquer época e de hoje. é ao longo da estrada que nos cruzamos continuamente com os outros com pessoas conhecidas e desconhecidas e quando se trata de pobres e marginalizados por várias razões não podemos passar adiante ser indiferentes e ignorar. É preciso parar olhar ver compadecer-se como fez Jesus. O Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro com a sua presença física que interpela com os seus sofrimentos e as suas reivindicações. O próximo não é simplesmente a pessoa que encontramos no nosso caminho mas é aquela a quem vamos ao encontro aquela que nos faz parar abandonar a nossa estrada para entrar na sua no seu mundo. Trata-se de tornar próximo aquele que é afastado aquele que não se encontra no nosso espaço geográfico social e cultural. Rigorosamente pode-se dizer que não temos próximos mas que fazemos próximos mediante atitudes iniciativas e gestos que nos tornam vizinhos amigos verdadeiramente próximos daqueles que estão afastados do nosso mundo e então começam a fazer parte dele. Aproximar-se do outro e dos outros comporta sempre um duplo efeito tornar-mo-nos próximos e o outro torná-mo-nos próximos e o outro torna-se nosso próximo. é um caminho de ida e de retorno. A proximidade implica reciprocidade e acontece quando reconhecemos a dignidade do outro o seu ser nosso igual o seu ser nosso irmão. É então que os integramos como parte de nós como membros de direito da sociedade como artífices no seu próprio destino. E só então é que acontece a solidariedade porque a verdadeira solidariedade tem uma proximidade afetiva amiga que promove dignifica não humilha não humilha. A solidariedade exige relação acolhimento hospitalidade e em primeiro lugar hospitalidade no coração. O Deus da Bíblia que em Jesus Cristo entrou na nossa história o Emmanuel hospedou-se em primeiro lugar hospedou-nos em primeiro lugar no seu coração para depois nos tornar hóspedes do seu reino. Assim também nós temos de hospedar os pobres em primeiro lugar no nosso coração para depois eles se tornarem cidadãos de pleno direito da sociedade. A história do Samaritano apresenta um caminho que cada cristão e a Igreja no seu conjunto são chamados a assumir. o caminho de uma solidariedade que liberta promove integra restitui a dignidade e uma cidadania plena uma cidadania humana e cristã. Dar testemunho do Evangelho significa condividir a alegria da presença do amor de Deus nas nossas vidas significa empenhar-me-nos na promoção da justiça da dignidade humana da libertação de toda a pobreza em comunhão com o Deus da vida. A autenticidade da nossa vida cristã e da nossa ação evangelizadora está na atenção aos pobres. quando São Paulo foi ter com os apóstolos a Jerusalém para discernir se estava a correr ou tinha corrido em vão o critério chave da autenticidade que lhe indicaram foi que não se esquecesse dos pobres. Este critério importante para que as comunidades não se deixassem arrastar por um estilo de vida individualista dos pagãos tem grande atualidade no contexto atual em que tende a desenvolver-se o novo paganismo individualista. A própria beleza do Evangelho nem sempre a conseguimos manifestar adequadamente mas há um sinal que nunca deve faltar ou a pressão pelos últimos por aqueles que a sociedade descarta e lança fora como diz o Papa Francisco na exortação alegria do Evangelho. Pois bem que este critério não falte na nossa vida cristã nem na vida das nossas comunidades que a nossa solicitude pelos pobres se traduza numa proximidade real e cordial porque só unicamente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los adequadamente no seu caminho de libertação e de promoção integral como nos pede o Papa Francisco. Só isto tornará possível que os pobres se sintam em cada comunidade cristã como em casa sem opção preferencial pelos pobres o anúncio do Evangelho corre o risco de não ser compreendido ou de se afogar naquele mar de palavras que a atual sociedade da comunicação diariamente nos apresenta. se alguma coisa nos deve santamente inquietar caríssimos irmãos e irmãs se alguma coisa nos deve verdadeiramente preocupar a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força à luz e a consolação da amizade de Jesus Cristo sem uma comunidade de fé que os acolha sem horizonte e sentido de vida mais do que temor de falhar diz-nos o Santo Padre espero que nos movam medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção nas normas que nos transformam em juízes implacáveis nos hábitos em que nos sentimos tranquilos enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar dai-lhes vós mesmos de comer de brancos à a m v ge Obrigado. 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 Deus, vinda em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Jesus, nossa redenção, nosso amor, nossa esperança. Deus, Criador do Universo, feito homem verdadeiro. Tu és a nossa alegria. Amém. 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 Para nos livrar da morte. Tu és a nossa alegria. Serás o bem no céu. Na glória da tua glória. Pelo século está em fim. Na glória da tua glória. Pelo século está em fim. Tua clemência nos leve a superar nossos males. Abraçar a cruz da vida. A luz pura do teu rosto. A luz pura do teu rosto. Tu és a nossa alegria. Serás o bem no céu. Na glória da tua glória. Pelo século está em fim. Na glória da tua glória. Pelo século está em fim. Pelo século está em fim. Pelo século está em fim. Cristo foi constituído por Deus. Cristo foi constituído por Deus. Cristo foi constituído por Deus. Diz o Senhor, ó meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o cabelo de teus pés, a senhora estuda-se ao cérebro do meu bem, e que dominarás o rei dos teus inimigos a ti pertença de aleza desde o dia em que nasceste nos esplendores da santidade o Senhor, ó meu Senhor, a tua direita, até que eu faça de teus inimigos que esmagarão os reis no dia da sua ira, que é que a vida de nada também Por isso, em graça, o afronto Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Filho e ao Espírito Santo A sua memória permanece, permanece para sempre E todos os povos, Mãe, que se comparaissent por amor do Senhor A sua memória permanece, permanece para sempre Feliz o homem que tem ao Senhor A sua memória permanece, permanece para sempre 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 A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. Cristo tinha de sofrer, tinha de sofrer a morte. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. Todo atleta impõe a si mesmo rigorosas privações para obter uma coroa corruptível. Nós, porém, para recebermos uma coroa incorruptível. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a cabeça com altivez. Música Amém. Porque somos pecadores. Cristo ouve as súplicas dos que vos implora. Porque somos pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E Ele te escondeu, eu creio, eu creio, Senhor. E Ele te escondeu, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor. A minha alma glorifica ao Senhor. E o meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na sua cena. O que o Senhor te escondeu, o Senhor te escondeu. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome É a sua vida e a sua vida e a sua vida e a sua vida e a sua vida Sou querido do seu reino Manifestou o poder do seu braço E dispostou os soberbos E os ricos despediu de mãos vazias Como tinha prometido em nossos pais Abra-me a sua descendência para sempre Amém Jesus, eu fiz-te ao cego e perguntou-lhe Agredidas no Filho do homem E ele respondeu Eu creio Eu creio, Senhor Glorifiquemos a Cristo Jesus Que se fez nosso Mestre, Exemplo e Irmão E supliquemos cantando Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja Assistir, Senhor, aos nossos bispos e presbíteros Que participam na Vossa missão de Chefe e Pastor da Igreja Afim de que, por vós, orientem para o Pai todos os homens Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja Os vossos anjos acompanhem todos aqueles que andam em viagem Para que sejam livres de todos os perigos do corpo e da alma Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja Ensinai-nos, Senhor, a servir a todos os homens Imitando-vos a vós que viestes para servir e não para ser servido Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja Fazer reinar em toda a comunidade humana O espírito de fraternidade sincera Para que se torne, com a Vossa presença Uma cidade forte e inabalável Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja Sede misericordioso para com todos os defuntos E admitiu-vos a contemplar o esplendor do vosso rosto Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja Pai nosso cristão, Senhor, a Vossa Igreja Pai nosso cristão, Senhor, santificado seja o Vosso nome Pai nosso cristão, Senhor, a Vossa Igreja Pai nosso cristão, Senhor, a Vossa Igreja Seja feira a Vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso cristão, Senhor, a Vossa Igreja Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Pai nosso cristão, Senhor, a Vossa Igreja Pai nosso cristão, Senhor, a Vossa Igreja Pai nos deixeis cair em tentação Mas lhe caim-nos no mal Oremos Deus de misericórdia Que pelo Vosso Filho Realizais admiravelmente a reconciliação do género humano Concedei ao povo cristão Fé viva E espírito generoso Afim de camanhar alegremente Para as próximas solenidades pescais Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Senhor, esteja convosco Deus está no Mãe de nós Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre O nosso auxílio vem do Senhor Deus está no Mãe de nós Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vida em paz e o Senhor vos acompanha Graças a Deus Vida em paz e o Senhor vos acompanha 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 Amém. 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 Amém.